Chegando aqui na comunidade de Igapóçu, onde nós vamos atravessar para o outro lado, tem uma balsa ali, tem uma balsinha para atravessar o rio bem, são 15 horas, desde as 9 e meia rodamos 158 quilômetros, está doido, macho velho, 153 quilômetros, 163 quilômetros, 163 quilômetros, chegando aqui em Igapóçu, agora vamos atravessar para o outro lado na balsa, que ainda é tudo muito sinistro, ainda é tudo de madeira, é mais, é isso aí, tá bom gente, na balsa voltaremos com novas informações, aqui as casinhas estão de madeira, de madeirinha, aqui a tal da comunidade de Igapóçu, tem gasolina, restaurante, tem de tudo aqui, tem gasolina, tem restaurante, tá louco, meu, aqui ó, diesel S10, restaurante, papapá, não sei o que, é isso aí, chegando aqui na comunidadezinha, a Transilha está em peso aí, a Transilha em peso, as frigoríficas aí, ó, nós vamos indo ali, para chegar na balsa para atravessar a Austrasilha, aqui já é a balsinha aqui na frente, se não me engano, para o que me falharam, a Transilha está acampada, aqui ó, aqui ó, aqui ó, rio, ali embaixo,